Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É a menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dura, muito sol de Ipanema Esse é o balançado, é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que sou tão sozinha? Ah, um pouquinho de Ipanema Um pouquinho de Ipanema